É uma alegria celebrar os 84 anos do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, um sindicato que ao longo da sua história tem contribuído significativamente não apenas para a luta dos jornalistas brasileiros, mas também com as lutas do povo brasileiro em defesa de uma sociedade democrática, em defesa das liberdades, em defesa de uma sociedade mais igualitária, mais justa. Eu ainda era estudante, mas foi para o sindicato que eu fui quando fiquei sabendo do assassinato do Vladimir Herzog nos porões da ditadura. Existia muito medo, muita dor e existia muita história naquele ambiente. Foi nesse momento que eu me senti jornalista profissional. Mais tarde, quando eu consegui meu primeiro emprego assinado em carteira, eu entendi que eu simplesmente tinha me tornado uma salariada, uma cidadã mesmo, eu acho que foi há 47 anos atrás, no auditório que hoje leva o nome de Vladimir Herzog. Do meu tempo de jornalista, duas figuras que eram proeminentes da categoria eram o Cláudio Abramo e o Mino Carta. Eu sempre tive curiosidade de saber qual a relação dos dois com o sindicato, então eu fui nele pessoalmente até a gente se falar. Eles falaram, não, mas o sindicato, sabe, eu tenho ligação com o sindicato desde a primeira hora. Então o sindicato é a primeira trincheira. E o Mino Carta é uma figura que está disponível para o sindicato. Nosso sindicato completa 84 anos. Um pouco mais da metade desta idade, eu acompanhei. E posso dizer que em 1975, a nossa sede era dos poucos lugares em São Paulo em que alguém podia se sentir seguro. Gostaria de parabenizar o sindicato dos jornalistas pelo trabalho, pelo desempenho e pela luta nesses anos de resistência e tentativa de melhorar a qualidade da vida do trabalhador. Em meio à catástrofe da pandemia, o sindicato dos jornalistas vem tendo um trabalho incansável pela proteção da categoria, exigindo das empresas o respeito às regras sanitárias. A colocação do maior contingente possível em home office e opondo-se à descabida redução dos salários. Faço parte da COGIR, a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial, acho esse um importante momento para que nós firmemos o trabalho que essa comissão tem feito junto ao sindicato, mediando debates importantes, intermediando no âmbito sindical as questões que versam sobre as relações étnico-raciais no Brasil. No momento em que os donos dos meios de comunicação tentam aprofundar o arrocho sobre a categoria, no momento em que temos um presidente fascista que ataca os profissionais da imprensa, nós temos esse sindicato que é uma trincheira de luta. E nós vamos lutar contra esse irresponsável que não comprou vacina, que colocou milhares de pessoas no desemprego e no subemprego, que fechou portas de pequenas e médias empresas e que colocou o Brasil de volta no mapa da miséria e da fome. Fora Bolsonaro, genocida. Não precisa enfrentar sozinho as condições precárias de trabalho, os desmandos desse desgoverno. A luta é coletiva. Nós podemos estar organizadas e organizados para ter melhores condições de trabalho, mas também para passar por esse período tão difícil da nossa história. E somos nós, jornalistas, que garantimos à população brasileira exercer o seu direito de informação. Agora, sozinhos, não somos nada. E é o sindicato dos jornalistas que nos une. Parabéns, jornalistas. Parabéns, sindicato. Nós estamos vivendo um momento muito grave de ataque à democracia. E nós podemos estar mais fortes por meio do Sindicato dos Jornalistas Profissionais. Eu sou diretora dele aqui no estado de São Paulo. E convido você a fazer parte desse movimento. Juntos nós somos mais fortes. Fim para os riquezas. Fim para vocês.